Bora lá meus amigos, entre muito comentário, fala do tigrezinho, está explodindo nesse momento E mais 250 na semana, corte de dois zeros próximo, então está aqui o Will sobre o tigrezinho Está aí, está em movimentação, tá? Bom, aqui no momento, 18 zeros, né? Ficar observando nisso, mas dá uma preguiça de observar Porque é muito zero supply enorme, poderia, ah, vamos migrar, né? Tal, vamos botar para quebrar, mas parece que vai continuar Nesse supply mesmo aí, enorme e tal, né? Até porque fica mais baratinho, a galera pega mais e a pegada que eles gostam Bom, está aí a galera já começando a criar um hype novamente, né? E é isso, né? Começando a criar um hype, isso daí dá uma alavancada até mesmo no número de titulares aí, que está aí 40 mil titulares, né? Segundo a informação aqui, se eu não estiver enganado, falou que o próximo aí de 50 a 100 titulares aí, ó 100 mil, né? Falo 40, 40 mil, tá? E é isso aqui, mostrando o destaque, né? Que está quebrando tudo Então, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no tigrezinho, no Coimax Cap, tá? Tigrezinho aí fazendo mais uma aventura, né? Bom, aqui diz final 8-9, mas aqui marca 1, evidentemente aqui assim está bugado, mas o final está aqui 8-9, né? É isso, eu queria dar uma olhada no gráfico também, mas saiu daquela região lá embaixo Voltou a experimentar sensações Volume, de acordo com a Emark Cap, uma alta de 324% Quase 325% Em plataforma de negociação não está balançando não Na Swap, que está ali sustentando com 325 mil, que ainda é um volume muito baixo Bom, eu tenho a dizer, né? Se começar a movimentar em plataforma de negociação Ou na troca, né? Decentralizar o negócio, começar a passar dos limites Para a casa dos milhões, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões Evidentemente, a gente já sabe que o hype deu certo, né? Por enquanto, está trabalhando aí, né? Está andando, né? Está andando, vou dizer que não está andando E é isso, queria dar uma olhada lá na CoinGecko Porque lá disponibiliza aí um tempo mais insano Vamos dar uma olhada lá na Gecko Para ver se a gente acha o perfil aqui Tigrezinho, evidentemente, deve estar presente por lá, né? Até porque quando a rapaziada inclui listagem CMC no projeto Inclui também CG, né? Já é automático aí Esses dois mercados, né? Que é muito interessante Bom, aqui está a CoinGecko Agora vamos pesquisar pelo BNB Tigre, tá? E quando você chega no BNB Tigre Realmente está em alta Então, está de acordo com o CoinMarketCap Está andando, tá? Resolveu fazer uma agitação Nas moléculas, né? Então, a gente tem aqui A alta como um todo Em uma hora, 0,6% 24 horas, um dia 75,4% em 7 dias 140% Vamos ver o comentário do amiguinho Isso aí Falou que tem mais 140% aí na semana, né? Bom Calma aí Está explodindo no momento Com mais 140% E mais 250% na semana É, por aí, né? 14 dias, 90% 30 dias, 56% E em um ano 7.921% Esse é o BNB Tigrezinho Nesse momento Apresentado Lembrando que eu não estou recomendando Compre nem venda Eu não me jogo em aventura De repente, né? Estou apenas informando aí A situação Do Tigrezinho Né? Que aparentemente Está voltando a realizar Movimentações Até o próximo vídeo Fui